Depois da demissão de 107 funcionários como alternativa para equilibrar as contas, o Hospital Porto Alegre busca se reestruturar internamente. O objetivo da nova mantenedora é ampliar o número de leitos, fazer novos convênios e retomar o atendimento pelo SUS. No começo de julho, o Hospital Porto Alegre passou a ser administrado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida. As demissões foram uma das formas encontradas pela nova mantenedora de conter o déficit nas contas do estabelecimento, que tinha uma folha de pagamento de R$ 1,2 milhão e uma receita de apenas R$ 350 mil. Nós tínhamos 30 leitos ativos e 412 colaboradores, muito aquém da necessidade do hospital. Então fizemos, através de um levantamento técnico, profissionais capacitados, um redimensionamento. Deixamos o número necessário de funcionários para operar os leitos, a estimativa de 70 leitos. E entendemos esse déficit de leitos em Porto Alegre, a necessidade de um novo prestador, basta acompanhar a situação das emergências. Então a nossa ideia é contratualizar com o Sistema Único de Saúde através do município de Porto Alegre. Antes, o hospital era administrado pela Associação de Funcionários do Município. A transferência da gestão foi a única maneira de resolver a crise, diz o presidente da associação. Segundo ele, as dificuldades financeiras começaram com o fim do convênio com a Prefeitura da Capital, o que gerou uma queda de 60% da receita. Tinha um número de servidores naquele nosocômio de 400 e poucas pessoas. E com o rompimento do convênio pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, perdemos receita e, consequentemente, não tínhamos mais a condição de manter esse contingente de pessoas. A Secretaria Municipal de Administração diz que o convênio com a associação foi encerrado devido à criação de um plano de saúde para os servidores municipais.